Eu não vou gritar, se eu sou amiga, eu vou achar que não dá Eu não vou gritar, se eu sou amiga, eu vou achar que não dá Eu não vou gritar, se eu sou amiga, eu vou achar que não dá Sua família é tão bonita, eu nunca tinha visto na meia E se eu continuar assim, eu tenho que ir pra você Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu não resolvei Eu não quero atrapalhar você Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, eu vou amante, não tem lá Amante, vou não acasar Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, eu amante, não vai ser quem é Amante, vamos ali na silêncio Valente, gente Tá comigo, por favor? Sua família é tão bonita, eu nunca tinha visto na meia E se eu continuar assim, eu sei que eu vou ter que ir pra você Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Eu não quero atrapalhar você Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, eu amante, não vai ser quem é Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, eu amante, não vai ser quem é Amante, não vai ser quem é Amante, não vai ser quem é Ninguém me respeita nessa cidade, eu amante, não vai ser quem é Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago, é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, eu amante, não vai ser quem é Amante, não vai ser quem é Amante, não vai ser quem é